Eu sou o produtor da música e vou aqui estrear uma música pra vocês com a participação da Vossa Suprema, que te manda ver. Vossa Suprema, tô pois na casa. Se você me deseja, o mal é maluco, vai bater na roça. Quando vê, olha. Olha o granito amado, vai bater na roça. Obrigado, você soube, olha o granito amado, vai bater na roça. São os policiais. E se você me deseja, o mal é maluco, vai bater na roça. Olha o granito amado, vai bater na roça. Ah, 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 vai bater na roça. Ah, ah, vai bater na roça. Se você me deseja, o mal é maluco, vai bater na roça. Quando vê, olha o granito amado, vai bater na roça. Ah, ah, vai bater na roça. Vai bater na roça. Vamos chamar, vamos chamar, vamos chamar o papá. São os policiais pra cantar. Querem mi 33, queres mi pechar, queres mi matar. Quem pode tentar? Porque nós vamos estar, eu não tenho um chão, vai. E a minha história, o Espírito Santo, é minha alma dura Mas quando você diz que gosta de ouvir? Dizem que quer ser meu amigo Mas agora é que prontimia isso ou não como ele Mas já tem um tempo, mas nunca o quebra E então o que não tem o quebra Gostei, quando se faz de mim o bamba Pois é mal do pezinho, cai onde o se faz de mim Para quem a boca pega menos, papai Não se anda guardando o que você pega Para disparar, saco papai Não importando o teu amor Estou tentando o quê? Sigo revidente e chamar e palo Ode uma planita, mamado, mana, paga-te na roça Ah, paga-te na roça Ah, paga-te na roça Ode uma planita, mamado, mana, paga-te na roça Ah, paga-te na roça Vai, 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 vai Se for para o nosso país, não seria um ditado Se for de um porcierto, não seria um ditado Se for de um porcierto, não seria um ditado Então não tem metas comigo para não sentir os amaldiados A minha carreira é de aleita, mas ela já tá, coisa muito bem Não sou por um matemático, mas também conto no 30 e 100 Sem de notas, essa é a bonde, a força vira nota Aquele é o feliz anota, que tanta nota, que eu troco vira nota Aventou o e-do-do O fruto da necessidade, o que eu não sei Isso é um namarico sem que arma de cor Invenção não ferra, bota a brisa, cheira a bíblia Invenção não ferra, bota a brisa, cheira a bíblia Aventou o e-do-do 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 Obrigado, barulho! Agora quero ver, se você é Miguel, se chama de mano Onde o granito amado, mano? Onde a boca? Onde a boca? Vai, bate! Onde a boca? Obrigado! Vai, bate! Vai, bate!